Olá, estamos começando o que? Mais um vlog neste canal e eu já vou avisando aqui que tem, ó, tem uma leitura inusitada que pra mim, pra mim foi inusitado, tá? Pra maioria das pessoas não seria inusitado, mas não seria uma... Eu vou explicar ao longo do vlog. Então teve o que? Teve eu no carnaval, teve... teve um monte de coisa, mas majoritariamente é um vlog sobre uma leitura que eu fiz e que me deixou muito feliz e também a quebra do desafio que eu propus lá no início do mês. Ou no final do mês passado, já nem lembro mais. Enfim, gente. Ah, minha bagunça lá atrás. Pensei que tinha alguma coisa muito esquisita lá atrás, mas minha bagunça... Vai ficar minha bagunça lá, é isso. Bem-vindos ao vlog. E não se esqueça de deixar seu comentário. Me ajuda muito, me ajuda muito com qualquer coisa. Comenta aí qualquer coisa. Pode falar que, sei lá, Annalisa, você tá parecendo um passarinho com esse cabelo, olha só. Me ajuda muito a engajar o vídeo. E também, se você puder deixar aquele like, me ajuda também demais aqui a crescer no YouTube. E caso você goste do conteúdo, fique à vontade pra se inscrever no canal. Então, bora pro vlog. Aí, quando eu decido sair no carnaval, tá um flop danado. O que aconteceu? Flopado. Olha só, deu uma pinta na rua desse jeito. Ainda bem que eu não tô sozinha. Tem mais alguém ali atrás, ali também, ó. E é isso. A culpa é minha. Depois desse tempo todo, eu falei, vou descer no carnaval. E aí, o que aconteceu? Flopou. Quase pisei no cocô. É isso. Pelo menos, eu fiquei uma reptiliana muito bonitinha. É que não vai estar dando pra ver o meu OVNI. Aí, meu OVNI pendurado. Pelo menos, eu fiquei uma reptiliana muito bonitinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pra que esse calor? Alguém me explica. Se eu reclamei do frio algum dia, eu não lembro, tá? Mentira, eu não desgosto do frio, não. A questão toda é que eu não gosto de chuva. Chuva no inverno. Chuva no verão, eu até suporto. Eu gosto de ver tempestades. E a gente começa esse take de uma forma mais aleatória possível, né? Enfim. Gente, eu vou fazer um unboxing super aleatório aqui com vocês. Que é o quê? Isso aqui, ó. Esse negócio aqui. Enfim, não é livro, tá? Já vou adiantando. Mas é um negócio utilitário na vida do ser humano. E é isso que eu vou fazer. Eu costumo comprar na Amazon tinta de cabelo, porque é mais barato lá. Gente, eu amo essa tinta, porque ela não tem amônia. Eu uso 1.7, que é preta azulada. Aliás, é essa daqui que tá aqui. Ela tá um pouquinho desbotada, porque eu lavo o cabelo praticamente todo dia. Tava aquele vermelhão por baixo, né? Então, o que que acontece? Dá uma desbotada pro vermelho mesmo. Mas com uma outra passada de tinta, já resolve o problema. Você que pinta o cabelo de preto, testa nato couro um dia. Não é publi, mas poderia ser, né? Mas não é, gente. É porque eu gosto mesmo dessa tinta. E aí tem quantidade mínima, né? Mas tô com 3 meses garantidos aqui. Essa tinta, ela agrede bem menos o cabelo por não ter amônia. Oi, galera! Bom, pelo menos pra mim, né? Eu acho que isso sempre é muito particular. Cada cabelo é cabelo, entendeu? E o meu cabelo é estupidamente oleoso. Então, eu não tenho problemas com ela. Ele fica um tiquinho ressecadinho no dia que passa. Mas aí eu faço logo uma hidratação na lavagem seguinte e resolvo o meu problema. Mas é como eu disse. Meu cabelo é estupidamente oleoso, né? Então, por isso, não dá nenhuma questão. E eu adoro. Eu adoro essa tinta. Ela é baratinha. Ela é 7 reais. Seja alguma coisinha na Amazon. Na farmácia, costuma ser uns 8 reais. Aí eu pego o 1.7 aqui da Nato Cor, que é preto azulado. E é engraçado que, assim, eu tava adorando o cabelo vermelho. Eu não tenho nada contra o meu cabelo vermelho. Eu acho que eu fico bem de cabelo vermelho. A questão toda é que o cabelo preto é o meu lugar de conforto. É o lugar que eu me sinto bem. E eu não tava mais me sentindo tão bem, assim, com o cabelo vermelho. E é isso. Agora, assim, como eu preciso sempre estar fazendo uma mecha colorida, eu deixei essa parte toda vermelha. Que aí eu posso usar ele pra cá. É que agora você quer ele pra cá, não vai estar dando pra ver. Eu posso usar ele pra cá, se eu quiser, uma mecha vermelha. E eu faço tudo em casa. Eu já expliquei aqui. Eu não recomendo, se você não tem costume de fazer isso em casa, porque, realmente, pode dar um problemão. É, porque eu faço em casa desde adolescente. Não que eu não tenha ido no cabeleireiro nesse amiuca, entre a minha adolescência e a minha idade adulta atual. Claro que fui, inclusive. Eu vivo conta contando aqui. Eu tive um corte químico bizarro. E não foi por minha conta, foi na conta do cabeleireiro. Essa é uma história recorrente da minha vida. Já faz mais de um ano já que aconteceu isso. Mas, enfim, esse foi o unboxing aleatório desse take. A gente sempre conversa sobre cabelo aqui no meio dos vlogs, né? Enfim. Gente, esse foi o livro que eu comprei no sebo que eu mostrei do moço, a da 28 de setembro, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Eu vou deixar no box de descrição onde ele fica, mais ou menos, pra, se você for da Zona Norte do Rio, você passar lá. Porque ele tem um acervo muito bom, eu já explico. Olha só, esse daqui tava lá muito que bem. E é um livro hypado, que eu não pensaria em ler em outra circunstância. A sinopse dele, caso você queira dar um pause aí pra ler. Porque, assim, esse livro já foi muito hypado no momento passado. E eu não sei se ele ainda é, na verdade, porque eu tô por fora. E eu não costumo gostar tanto de livro jovem, assim. Então, como eu tava falando, eu não costumo gostar tanto de livro jovem. Não tenho nada contra, pelo amor de Deus. Eu só leio com menos frequência hoje em dia. E pra eu gostar, tem que ser... tem que ser um negócio excepcional. E esse daqui, eu tô adorando. Por coincidência, eu tô adorando. E eu acho que se eu não tivesse encontrado lá na banquinha do moço, eu não sei se eu chegaria na loja pra comprar ele. Mas tava me olhando tão lindo, foi 15 reais. Na Amazon, ele costuma ficar entre 30 e poucos e 40 e poucos, pelo que eu vi. E ele já foi, né, como eu tava falando, já foi muito hypado. Que eu lembro de ter visto... Um cabelo aqui. Lembro de ter visto já em algumas ocasiões. Eu não sei se ele ainda é hypado. Eu acredito que sim. Eu só acho que o furor deu uma cessada. Mas eu não tenho certeza do que eu tô falando, porque eu não acompanhei. É difícil eu acompanhar alguma coisa muito hypada na... Eu sempre pego depois. Tem alguns que eu acompanho, tipo, coisas da Taylor Jenkins Reid. Sempre que aparece, eu compro logo e tal. Tem algumas coisas do hype que eu acompanho, mas não são muitas. Então, isso daqui, eu sempre chego no hype de forma tardia. O que eu não acho ruim. Às vezes eu prefiro esperar a bola baixar. De algumas coisas. De outras coisas, eu gosto de acompanhar com todo mundo. E eu não tenho nada contra hype também, não, tá? Eu... Eu acho legal quando as coisas tomam a sua proporção. Mas eu gosto... Eu gosto de ler, né, gente? Então, independente de hype ou não, eu gosto de ler. Eu gosto de ler uma história que me agrade. Se a história me agrada, ela sendo hypada ou completamente desconhecida, ou um meio termo... Tá valendo. Ó meu desfavador ali em cima. Vai ficar ali por enquanto. E aí eu comecei a ler ele já. Eu li quase 100 páginas num dia só, de tão gostosinho que ele é. Eu, no início, tava achando ele extremamente expositivo. E eu ainda acho ele muito expositivo. Tem hora que me explica demais, mastiga demais. E em compensação, a lore dele... Eu tô achando engraçado o jeito que a autora tá me contando. Porque assim, ela começa de um jeito como se a gente já fosse, tipo, amigo íntimo do protagonista. Mas meio que no escuro. E aí depois, ela vai inserindo mais lacunas. O que a gente precisa saber. Ainda acho muito expositivo. Mas mesmo assim, não é desagradável de ler. Só explicando por que eu não gravei tanto a banquinha do moço lá na rua. É porque o celular no bairro que eu tava, na rua, não é muito legal. Acontecido uma coisa, né? Um furto. E aí eu não tava afim de correr esse risco. Por isso que eu gravei muito rápido. Mas, reiterando, no box de descrição eu coloco onde ele fica. E o acervo dele é muito rico. Ele tem livros entre 10 e 15 reais. Tem coisa bem antiga, bem coisa rara. E também tem coisa mais nova. Tem até livro importado, cara. Então, se tu é da zona norte do Rio de Janeiro e for dar uma passada em Vila Isabel. Vai lá, dá uma olhada. Porque vale a pena. A única roupa possível pra se usar no Rio de Janeiro. Com esse calor. São uma hora da manhã quase. Hoje é... Hoje é madrugada de quarta-feira. Sabe esse livrinho que eu mostrei aí sutilmente, do Simon Snow? Eu fiquei levemente obcecada por ele. E eu terminei ele em muito poucos dias. Eu acabei de terminar ele agora. Tem uns 20 minutos. Vou comer um pedaço de bolo. Essa hora tá certa. Não tá. Mas vou... O que que basicamente fala esse livro? Eu não sei nem se eu vou me estender tanto assim. Porque ele é muito famoso, né? Mas basicamente é aquele negócio que a gente conhece na cultura pop da escola de magia. Um garoto escolhido, com muito poder. Que supostamente vai salvar o mundo da magia do tal, do ouco insidioso. Que é tal vilão ali. Que a princípio a gente não conhece, né? A autora joga muita informação no início aleatoriamente. Eu não tenho problema com isso. E depois ela vai explicando. Até 90% do livro eu não achei isso um problema. Eu só achei um problema no final. Mas eu explico. Então, o que que eu achei, assim... É basicamente sobre isso. A história não é nem um pouco inovadora. O que que é inovador, eu acho, nessa história? Eu acho que os personagens. E a forma como eles agem é muito legal. Não é nada muito novo, mas assim... Eu gosto do jeito que eles agem. Eu gosto do grupo de amigos. Eu gosto da dinâmica dos dois protagonistas que acabam desenvolvendo um romance. Que é o Baz e o Simon. Eu gosto. Então, isso me pegou muito. E, assim... Eu achei uma trama extremamente previsível. Eu achei tudo muito batido. Infelizmente, ainda foi muito fácil de desvendar. E eu não acho nem... Porque, poxa, é um livro focado em... Em público jovem. Mas jovem não é besta, sabe? E eu só achei a trama muito, assim... Muito batida mesmo. E ainda assim, falando... Parece que eu tô falando mal, né? Porque eu acabei de falar que eu tava obcecada com o livro. E é que tô aqui falando mal do livro. Esse ano tem acontecido isso. Eu não sei o quê. Eu acho um monte de coisa que eu não gosto nos livros e no final favorito. Enfim. Esse foi meu décimo terceiro do ano até agora. E eu acho que já aconteceu muitas vezes aqui esse ano já. Mesmo tendo achado tudo meio, assim, inconsistente... Eu achei que muita informação foi jogada ao vento. Ainda tem dois livros da trilogia pra ler, né? Que eu vou querer ler agora. Eu vou dar uma colher de chá porque eu acho que ainda tem espaço pra autora preencher lacunas. Eu não vou ser injusta também de falar que ela tinha que preencher todas as lacunas no primeiro livro. Não, de forma alguma. Tem algumas inconsistências, algumas coisas que são meio jogadas. Mas, assim... Eu acho que eu comprei o propósito de me deixar muito feliz nessa história. Eu amei conhecer esses personagens. E por mais que eu esteja aqui falando desse jeito, do jeito que eu achei... É o que eu achei com sinceridade e tal. Você fica aí livre pra discordar de mim, de boa. Mas eu amei. Eu favoritei esse livro, assim, fácil. E eu tô louca pra ler as continuações. Eu acho que se eu não tivesse visto no sebo do moço naquele dia... Eu nunca teria dado uma chance pra esse livro. Eu acho que eu já comentei isso nesse vlog aqui, né? Tô esquecida. Foi a melhor coisa que aconteceu. Eu amei, eu amei. Eu tô louca pra ler a continuação. Agora eu acho que eu tô levemente obcecada com Escola de Magia. Se você tem um livro que tenha Escola de Magia que você goste muito... E você queira me indicar, comenta cá embaixo. Gente, eu tô falando baixo, assim, porque é tarde, né? Eu tô apaixonada por esse livro. Apesar de tudo que eu disse pra vocês. Tem muito bom humor, tem muita referência musical, obviamente, né? Porque o nome original do livro é Carry On. Faz uma alusão à Bohemian Rhapsody do Queen. Não sei se eu leria outras coisas da autora. Eu acho que não. Eu andei dando uma olhada nas outras coisas dela e não me interessa. Mas essa me interessou muito. Então essa trilogia eu vou concluir. Eu amei conhecer essa história. Hoje é quinta-feira. E olha o que vai ter aqui, né? Olha lá. 2 de março. 21 horas vai ter. Eles vão liberar, eu acho, o primeiro episódio de pré-estreia. Cara, eu tô muito empolgada. Sério. Gente, tá um calor horrendo aqui no Rio de Janeiro hoje. Eu cheguei em casa hoje, mas passando mal de calor. Tá um horror. Enfim, mas não era isso que eu queria falar, não. Você me acompanha mais tempo aqui. Nossa, olha só a minha cara de suor. Não dá pra ter integridade. Não dá pra parecer uma diva aqui no Rio de Janeiro, assim, não. Então, pelo amor de Deus. Mas, assim, o que eu tava falando? Tô muito empolgada com essa série de Daisy Jones. Amanhã, amanhã é sexta, amanhã é a estreia oficial, né? E eu tô muito ansiosa, mas hoje vai ter... Pelo visto eles vão liberar a pré-estreia. Ai, cara, eu tô esperando só muito tempo, muito tempo. Eu tô... Eu sou muito apaixonada nessa história, de todas as histórias da Taylor Jenkins Reid. Daisy Jones and the Six é a minha preferida. Por mais que... Ah, não é Evelyn Hugo, Ana Luísa. Não, eu amo Evelyn Hugo. Evelyn Hugo foi minha porta de entrada para drogas mais pesadas, no caso. Eu amo Evelyn Hugo, mas... Das histórias aí da Taylor, que são todas hypadas, né? Acho que Daisy Jones é a minha preferida, então eu tô muito empolgada por assistir. Você vai assistir? Me conta nos comentários se você tá empolgada também. Mas, Daisy Jones é a minha história preferida e eu fiquei muito empolgada que foi a primeira que vai sair a adaptação. Eu tô muito empolgada. Eu gosto muito das produções do Prime Video. Video, nossa! Prime Video. Mas, enquanto não sai Daisy Jones, eu vou assistir essa série aqui. Se chama Lost Girl. E ela é uma série antiga, tá? Ela é de 2012. Eu era viciada nessa série e entrou no catálogo do Prime. E se você gosta de fantasia sobrenatural, vale a pena dar uma olhada. É o tipo de série trash, descompromissada. E vale a pena. Gente, pelo amor de Deus, eu acabei de assistir The Jones in the Six, mas eu comento quando eu estiver acordada. No momento não. Não sei se eu ainda tô acordada. Eu comento melhor amanhã. E vamos aqui pra última parte aqui deste vlog. Começado no carnaval e terminado um tempo depois. Fica aí o mistério. Mentira, foram alguns muitos dias depois. Se vocês estiverem escutando o barulho, o ventilador tá ligado. Ele é barulhento e, enfim, calor no Rio de Janeiro. É isso. Não tem outra explicação. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu falei que ia falar o que eu tinha achado de Daisy Jones in the Six. O que acontece? Eu não vou entrar em detalhe técnico até porque tem algumas coisas que eu não tenho a capacidade de falar sobre detalhe técnico. Eu teria como falar sobre atuação, essas coisas assim. Mas eu acho que já tem bastante gente falando sobre isso. Então eu não vou me estender aqui. Eu só vou dizer que eu tô apaixonada, obcecada e igualzinho quando eu li o livro. Eu achei a adaptação muito decente. Tá fazendo muito jus. Novamente, tem que ser adaptado. São coisas diferentes. O audiovisual é diferente da linguagem da literatura. Então tem coisa que tá adaptada sim. Mas a essência toda da série tá lá. Tá tudo maravilhoso. E se você é fã do livro, eu aconselho muito que veja. Tá muito bom. E a trilha sonora é tudo pra mim. Óbvio, né? Tinha que ser. Bom, como eu mostrei ali, rodando de assunto, de A pra B. Como eu mostrei... Ai, olha. Tava fazendo umas voltinhas engraçadas. Como eu mostrei ali em alguns takezinhos, eu comecei a ler esse livro aqui, que é o She Who Became the Sun, de Shelley Parker Chan. Esse livro aqui vai vir pro Brasil. E o nome ficou... Ela que se tornou o Sol, não sei. Não sei. Não tô muito por dentro da tradução, não. Mas vai vir pela Alta Nobel. Eu li muito pouco. Eu li dois capítulos. Os capítulos são bem extensos. Mas o pouco que eu li, eu gostei muito do jeito que o livro é escrito. Da ambientação. Então parece que promete muito. E eu também não vou me estender tanto porque... Eu tenho um projeto que vai acontecer aqui no canal. Acho que o primeiro vídeo desse projeto vai ao ar ainda esse mês. Que eu conto pra vocês lá na frente. Não vou ficar spoilando coisa que não. Mas vem aí ainda esse mês. Mais pro final do mês, no caso. Sobre algumas leituras em inglês que eu ando fazendo. Então segura. Que vem esse ano. Tô cheia de projetos. Tô cheia de ideazinha. Boa. Eu acho. Falar pra vocês que apareceu aí no vlog. E aí falaram. Não, vai falar. Meu Deus. Vou falar em algum momento. Mas como eu tô muito no início da leitura ainda. Eu tenho pouquíssima coisa pra falar. Só isso mesmo. Que tipo... Ah, uma coisa. Não é um inglês difícil, tá? Eu achei que fosse ser. Mas eu entro em detalhe no projeto que... Vem aí. Aguenta. Ah, e outra coisa aqui. Vocês lembram que em algum vídeo passado. Acho que foi no meu último vídeo de book haul. Que eu me propus o desafio de ler 12 livros. Que eu tinha visto no arroba da Book by Deal. No Instagram. Tá tudo explicado no último. Eu vou deixar aqui na descrição o vídeo. Que eu falei. Abre a boca. Vou falar o que ia fazer. Bom. Bom. Vocês sabem que eu não cumpri, né? Óbvio. Se eu tô aqui falando isso, eu não cumpri. Primeiro começa pelo livro que eu fiz. Esse vlog aqui. Que foi o... Tipo em frente do Simon Snow, né? Rainbow Howell. Acho que é assim. Enfim. Então o que aconteceu? Esses dias, comprei os livrinhos. E eu vou mostrar pra vocês o que é. Porque é assim, né? Bom. Continuando ainda em Rainbow Howell. Eu comprei o segundo. Do Simon Snow. Que é o Filho Rebelde. Wayward Son. Esse é o segundo da trilogia. Ele é consideravelmente menor. O primeiro tem 500 páginas. Esse aqui tem 350. Sim. E essa sou eu, completamente obcecada por um livro jovem. Coisa que não acontecia há muito tempo. Eu acho que eu queria ser prima distante do... Do Bass. Ó lá. A gente podia ser primo. Mas esse aqui pega exatamente da forma que parou lá o primeiro. Foi o que eu te falei. Eu não gostei do final, mas eu gostei da experiência toda. Eu fiquei completamente obcecada por esses personagens. Como é uma trilogia, né? Então a história ainda tem por onde caminhar. Então eu não vou ter esse olho, uma crítica aqui, não sei o que. E mesmo, eu tô nessa vibe que se eu falasse mal, eu ia estar falando bem ao mesmo tempo, né? Mas enfim. É, não sei se eu sou fã ou hater. Mas... Esse é o segundo. Agora eu tenho que cortar esse marcadorzinho aqui. Que vem da editora seguinte. E tava R$26,00 e alguma coisinha. R$26,50, eu acho. R$26,90. Alguma coisa assim. E aí eu resolvi pegar de uma vez. Porque eu já vou ler em breve. Depois que eu acabar umas outras coisas que eu tô lendo ao mesmo tempo. Não sei se eu cheguei o Became the Sun, porque esse deve durar o mês inteiro. Outro que eu peguei foi um livro que eu tô afim de ler há muito tempo. Há tempo que é... Na verdade são dois que vem em um só. Que é o Babel 17. E que vem também com a Estrela Imperial do Samuel Delany. É, tem um R no meio. Eu nunca falo, né? Os nomezinhos daqui. Esse autor é um autor classicão da ficção científica. Isso aqui são óperas espaciais. Eu fiquei muito interessada tanto na história pessoal do autor. Quanto nas obras dele. E eu vi que tinha na Estrela Morro Branco. E aí eu peguei de uma vez. São duas histórias. Então eu achei muito interessante. Porque vem assim, ó. E aí você tem que virar. Adoro. E aí aqui é a mesma coisa, né? Obviamente o mundo tá aqui. E aí você... Ai meu Deus, tá soltando. Essas edições da Morro Branco antigas às vezes dão uma soltada. Os meus da Octave e a Butler estão todos colados com durex por dentro. Hoje em dia não acontece mais isso com a editora. Era mais antigamente mesmo. Algumas publicações de uns aninhos atrás. Mas hoje em dia não acontece mais não. Enfim, e veio com o marcadorzinho também. Cadê? Eu amei essa capa. Eu achei belíssima. Achei o trabalho gráfico lindo. Ah, Estrela Imperial. E aí esse é o segundo. São... É, óperas espacial. E eu li que o autor queria que essas duas obras tivessem sido publicadas juntas. E por algum motivo não foi. Não vou me aprofundar aqui porque eu posso estar falando besteira. Mas, pelo menos aqui, pelo Estrela Morro Branco foi. E o terceiro é um que eu já tô de olho há um tempo porque eu vivo no meu país Twitter, né? E aí eu vejo muito pessoal falando desse livro. Vi também o Vitor do Geek Freak falando desse livro. Eu adoro as indicações do Vitor. É Gay de Família, do Felipe Fagundes. Que é uma comédia aí contemporânea, mas que tem suas doses de drama. Eu amei a premissa. Enfim, eu tô muito curiosa. Então talvez eu leia rápido também. E chega uma hora quando você tá lendo muita coisa lá de fora. Eu já falei até isso em algum outro vídeo aqui. Vem uma urge de ler alguma coisa ambientada no seu país. Com coisas que você conhece, de certa forma. Que, nossa, eu preciso dar vazão isso naquela mesma hora. Então eu aproveitei pra pegar. Esse aqui tava 33 e alguma coisa. E o Babel, eu não lembro agora quanto tava. Mas tava na faixa dos 33 e 35 também. E aí eu peguei esses três livrinhos. Esse daqui é o mais curtinho de todos. Ele tem 269 páginas. Ele é bem curtinho, olha. Ele é da Editora Paralela. E assim, esse daqui talvez seja um dos que eu comece imediatamente até antes do Wayward Sun, da Rainbow Hall. Enfim, eu tô muito empolgada com esse daqui. E ele parece muito engraçado. Essa capa é ótima. Cumpriu o desafio? Não cumpriu o desafio. Já joguei pro alto. Porém, estou mais consciente dos meus desejos mais momentâneos. E aí eu pego as coisas mais objetivamente. Com os intuitos de... Ou de projetos de leitura. Ou de projetos aqui pro canal também. Enfim. E eu vou terminando esse vlog por aqui. E muitíssimo obrigada a você que ficou até o final desse vídeo. Não se esquece de se inscrever caso você tenha gostado do conteúdo. E deixa aquele like porque vocês não tem noção de como me ajuda a fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. E caso queiram me seguir nas redes sociais, elas todas ficam na descrição. Se quiser bater um papo comigo na Twitch, eu faço lives lá de vez em quando. Aos domingos e as quartas-feiras. Às oito da noite. O meu link também está na descrição. É só me seguir lá. E a gente bate um papo no Ao Vivo, não é mesmo? Enfim, é isso. A gente se vê na semana que vem, não é? Então é isso. Muito obrigada e até a próxima. Tchau. Tchau.